Promoção imperdível, somente no dia 24 de dezembro, nesta quinta, na Véz do Natal, a Camelô tem capinhas e películas de vidro para celulares de R$ 14,99, por apenas R$ 9,99. Lojas Camelô, aproveitem! No início da madrugada desta segunda-feira, 28 de dezembro, a polícia militar foi chamada na rua Professora Olinda Ferreira Bertone, no bairro Colmé, em Guaxupé, onde havia um corpo caído ao solo, sendo identificado como Antônio Batista Galdino Filho, vulgo Toninho Pretinho. Segundo testemunhas, um rapaz de camiseta verde, bermudas e bonés pretos, estava correndo atrás de Toninho com uma arma de fogo, e quando entraram em um terreno, que é uma praça abandonada, ela ouviu quatro disparos e, logo em seguida, já viu o autor correndo sentido ao parque dos municípios. Ao lado do corpo, foi encontrado um aparelho de inalação e, segundo a polícia, Toninho tinha um mandado de prisão e várias passagens pela polícia por diversos crimes. A perícia esteve no local e liberou o corpo para a funerária. Legenda Adriana Zanotto